Olá gente, vamos começar o meu vídeo aqui, o primeiro vídeo aqui, o que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um bagunço aqui O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo comida para fazer comida Para fazer cheiro Meu comida Olhente, não vai precisar de nada Olhe o que é que eu estou fazendo no mar Daí o... 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 Não vai saber, gente. Não vai saber assim, não. Olha, louco. Eu vou fazer uma espada. Eu vou fazer uma espada. Eu vou fazer uma espada. O que é isso? 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 O que é isso?